Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marca Digital e hoje eu quero te ensinar a criar uma resposta automática para o seu webmail. A primeira coisa que você vai fazer é acessar o seu webmail, geralmente é o webmail.com e o seu domínio, o endereço do seu domínio, e aí você vai clicar nesse botãozinho no canto superior direito, o webmail home. Então você vai clicar nesse botão. Quando você clica nesse botão, você vai descer um pouquinho e você vai encontrar o nome Gerenci, sua caixa de e-mail e você vai encontrar o autoresponders. Autoresponders, você vai clicar nele e vai clicar em adicionar respondente automático, esse botãozinho azul. Quando você chegar aqui, você vai deixar o conjunto de caracteres do jeito que está, você vai colocar aqui o intervalo, por exemplo, eu vou colocar 24 horas, você pode colocar 8 horas, você pode colocar 24 horas, você escolhe. Eu vou deixar aqui 8 horas. Nesse caso aqui, dentro dessas 8 horas, se esse mesmo e-mail me mandar 10 mensagens, ele só vai responder, só vai ter um retorno de um autoresponder. Então ele só vai ter uma autoresposta nesses vários e-mails que ele me mandar. Na parte de D, você vai colocar o seu nome, o nome da sua empresa, no meu caso aqui, canal marca digital, o assunto do seu e-mail, qual o assunto que você quer colocar. Eu coloquei obrigado pelo contato. E aí você vai escrever o corpo, deixar o corpo aqui da mensagem. Olá, obrigado pelo contato, responderei em breve, obrigado pelo contato, assim que possível eu vou falar com você, assim que possível eu vou entrar em contato. Então você vai escrever aqui a mensagem que você deseja que seja respondida, assim que o cliente lhe manda um e-mail. Então eu coloquei aqui obrigado pelo contato, responderei o mais breve possível. Nessa parte de inicie, você pode colocar para iniciar imediatamente, ou na parte de parar também, você pode colocar nunca ou personalizado. Vamos dizer que eu vou fazer uma viagem, e aí eu coloco no personalizado. Vai iniciar no dia 19 de outubro ao dia 26. Então nesse período aí, eu vou estar de férias e eu vou programar uma mensagem de férias. Então, por exemplo, no momento estou de férias, mas responderei o mais breve possível. Então é uma forma de você, ou de você colocar uma mensagem para um determinado período. No meu caso aqui, eu vou deixar como imediatamente, porque eu quero que todo mundo que me manda uma mensagem receba essa resposta. Então eu clico em criar, e eu vou retornar lá para autorrespostas, para vocês verem que já está lá. Então fica o e-mail aqui, o assunto, e você pode editar a sua autorresposta ou excluir. Eu vou voltar para o meu e-mail, porque eu quero fazer um teste para vocês verem como funciona essa autorresposta. Eu estou aqui no meu e-mail pessoal, e eu vou enviar uma mensagem para contato, arroba, canalmarcadigital.com.br e vou fazer um teste para eu ter certeza que essa autorresposta, essa resposta automática, está chegando para mim, ou vai chegar para meus clientes. Então, e-mail teste, vou colocar aqui, escrever teste, 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 para exemplificar aqui. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é esperar o e-mail chegar, porque ele só vai enviar a resposta automática quando o e-mail chegar de fato. Então o e-mail chegou aqui, o e-mail teste. Então, consequentemente, lá no meu e-mail, ou no e-mail do meu cliente, chegou aqui, obrigado pelo contato, a mensagem que nós acabamos de configurar. Então está aí funcionando perfeitamente. Todo mundo que mandar essa mensagem para você, mandar qualquer e-mail, vai receber a sua autorresposta. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para você acompanhar todas as novidades. Valeu, pessoal, e até a nossa próxima dica. E até a próxima dica.